Você já foi vítima de algum golpe virtual? De acordo com dados da Polícia Civil, as cidades de Juiz de Fora, Barbacena e também Ubar são as cidades da nossa região com mais casos de golpes no meio digital. Dentre os tipos de crimes estão estelionato, ameaça e invasão de dispositivo informático. A informação você confere comigo agora na tela do alerta. Esse homem que não quis ser identificado procurou o jornalismo da TV Alterosa. Ele foi vítima de um golpe virtual no Marketplace da plataforma Facebook. Ele fez uma chamada de vídeo para mim, para me mostrar a Airfryer, mostrou a Airfryer, porém não mostrou o rosto dele, somente a Airfryer, para mostrar que estava funcionando tudo certinho. Quanto ele te cobrou pelo produto? R$ 400,00, que a gente havia negociado pelo WhatsApp. Então, ele falou que ia me mandar pelos correios e ia me mandar os documentos dele também, para que, como ele não me conhecia e nem eu conhecia ele, para não haver nenhum tipo de problema, entre aspas, né? Se no caso houvesse algum problema, a gente ia ter contato de ambos. Então, ele me enviou os documentos dele, me enviou a identidade dele, eu também enviei para ele a MSNH e ele se dirigiu ao correio. O nosso jornalismo teve acesso com exclusividade a toda a negociação feita entre a vítima e o suspeito. Inicialmente, o homem teria feito uma transferência no valor de R$ 400,00. O pagamento foi feito para a cunhada do suspeito. O criminoso enviou comprovantes falsos para a vítima. No dia seguinte, ele me enviou o comprovante, só que não estava constando o código de rastreio, não estava no sistema dos correios. Portanto, esse comprovante era falso? Sim. Eu só fui saber que era falso depois, mais para frente, eu entrar em contato com os correios. O suspeito ainda teria enviado fotos e vídeos da mercadoria dentro de uma suposta agência dos correios para provar que estaria tentando encaminhar a panela elétrica. No entanto, o objeto nunca chegou ao endereço da vítima. Ele disse que a mercadoria não poderia ser liberada porque estava retida pela Receita Federal, porque ele não tinha apresentado o valor declarado lá, que seria de R$ 930,00. Ele teria que apresentar esse valor para a mercadoria poder estar sendo liberada. Depois, o suspeito teria dito que o objeto estaria retido em uma agência da Receita Federal e solicitou mais um depósito via PIX para a vítima. Eu depositei, eu fiz o PIX de R$ 530,00 e depois de mais R$ 400,00 para totalizar os R$ 930,00. Porque ele alegou que não podia ser feito em dois comprovantes diferentes, entendeu? Que como eu já tinha feito para ele R$ 400,00 e depois mandei mais R$ 530,00, que eles não aceitavam isso, que tinha que ser apresentado o valor de R$ 930,00 no mesmo dia. Depois de ter efetuado mais um depósito no valor de R$ 530,00, a vítima ainda teria feito mais um PIX de R$ 400,00 a pedido do suspeito, totalizando R$ 1.330,00 em prejuízos. Um golpe muito bem elaborado, porque eu acho que não envolve só ele, envolve terceiros também, porque ele então primeiramente tinha passado uma conta para fazer o PIX, no valor de R$ 400,00 seria da esposa dele. Tudo não se passava de um golpe. De acordo com a vítima, o comprovante dos Correios, bem como o objeto ter ficado retido na Receita Federal, era mentira. Neste ano, o juiz de fora lidera o ranking das cidades com o maior número de casos de golpes virtuais. Em 2024, já foram registrados mais de 1.190 casos de golpes, seguido por Barbacena, com mais de 390 ocorrências, e o município de Ubar, com mais de 150 registros confirmados. O consumidor tem que tomar cuidado com essas negociações, sempre preferir fazer as negociações dentro das plataformas, pelas integrações de pagamento, ao invés de fazer o PIX por fora, ou essas transferências que eles costumam induzir o consumidor a fazer por fora. Então, sempre preferir pela integração dos aplicativos. Se a pessoa foi vítima de um golpe virtual, ela registra o boletim de ocorrência e coloca no boletim de ocorrência as informações mais importantes para a polícia civil. A chave PIX, a conta bancária, o número de WhatsApp que o criminoso usou, algum e-mail ou qualquer outro meio de comunicação que o criminoso tenha se utilizado para entrar em contato com a vítima. Em 2024, em Juiz de Fora, o crime de estelionato é o que tem maior número de registros, cerca de 1.190 casos, seguido por invasão de dispositivo informático, com cerca de 222 registros, e ameaça, com mais de 160 casos. Já no município de Barbacena, são mais de 260 casos de estelionato, seguido por mais de 40 registros de ameaças e mais de 20 crimes não tipificados. Em Iubá, foram registrados mais de 60 crimes de estelionato, mais de 40 crimes de ameaça e mais de 35 ocorrências de invasão de dispositivo informático. Mais uma pessoa caiu no golpe, aí você está vendo, né? Acontece todos os dias, a gente tem que ficar muito esperto, você está vendo aí. Uma pesquisa rápida aqui na internet, rapidamente peguei o celular aqui, a maioria, né, são várias marcas, são vários tipos, mas quanto que custa um produto desse aí? Essa fritadeira, que ela é feita no vapor, né, é feita no calor, você sabe como é que ela chama, é airfryer, né? 238 no lugar aqui, tem lugar aqui 289, 219, temos que são mais robustas, que tem duas partes, né, aí elas são mais caras, são 598, 500 aqui, 600 e pouco, 863 é o preço mais alto que eu encontrei aqui da airfryer. Camarada pagou mais de mil reais em um produto que não recebeu. Muito triste, né? Você ser enganado dessa maneira, pagou o valor do produto, aí tem aquela lábia, né? Porque está à toa, está tranquilo, não tem... A criatividade aflora mesmo. Olha, o senhor pagou o valor, mas ficou retido esse material, o senhor teria que fazer mais um pagamento para liberar para o senhor o produto e a vítima acaba fazendo mais um depósito para a liberação desse produto e depois faz mais um depósito, você vê mais de mil reais que essa vítima perdeu só nesse golpe. Como é que dorme com a cabeça tranquila fazendo as pessoas assim, né? Utilizando-se da boa fé das pessoas, da confiança das pessoas. Aí você fala assim, ah, é muito difícil, é muito difícil, não é não. Se você recebe uma mensagem como essa, eu mesmo já recebi mensagem de golpe. Você tem que ficar muito atento. Eles se passam por banco, né? Fala que é do banco X, em alguns casos tem até os dados para você ali, fala do seu nome, fala do seu endereço, os golpes são sim muito bem montados. Infelizmente, algumas pessoas não se atentam a alguns sinais e acabam caindo neste golpe. Obrigado. Obrigado.